Na política, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu hoje para deixar o cargo. Numa carta, o ministro negou qualquer irregularidade e disse que pretende voltar ao MEC. Milton Ribeiro se defendeu, dizendo que jamais deixou de se pautar, abre aspas, pela correção, pela probidade e pelo compromisso com o erário, fecha aspas. A exoneração foi publicada na tarde de hoje, em uma edição extra do Diário Oficial da União. Milton Ribeiro estava na pasta desde julho de 2020. O presidente Jair Bolsonaro ainda não anunciou o novo nome do ministro da Educação.